Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na sede da Vigilância em Saúde e aqui do meu lado, Luiz Henrique Mota, ele que é coordenador de endemias. Luiz, obrigado por falar com a gente. Eu gostaria que você nos atualizasse, a nossa população, como anda a campanha antirrábica. Então, a campanha antirrábica continua, né? Ela vai até o final do mês que vem ainda, lembrando que essa campanha são três meses, né? Cães e gatos acima de três meses de idade, podem ser vacinados apenas cães e gatos. E a gente está indo bem a campanha. A gente já terminou a campanha na zona rural e a campanha agora continua até o final do mês que vem na zona urbana agora. Sim, e você tem dados pra gente aí de quantos animais já foram vacinados até o momento? Sim, até o momento foram vacinados 4.476 cães e 592 gatos. Então, ao todo, 5.068 animais até o momento. E esse número, ele é zona urbana e zona rural? Zona rural e zona urbana, tá? Tudo junto. Lembrando que a campanha na zona rural terminou, né? Mas se, às vezes, algum morador, por um acaso, no dia que o pessoal da equipe passou, não estava em casa, ficou algum animal ainda sem vacinar, vinha aqui na vigilância, ou entrar em contato com os agentes do PSF Rural, que passa aí na sua localidade, né? Que faz parte da localidade sua, com contato no PSF Rural também, que eles informam pra gente o seu endereço, a gente volta na sua casa, né? No seu sítio lá onde você mora lá, e a gente tenta vacinar o seu cão e seu gato naquele dia agendado que você agendar. Lembrando que a gente tem mais um último dia de ainda, tá? Pra vacinar os seus cães e gatos aqui na cidade, tá? Que vai ser dia 24, agora, próximo dia 24, em seis pontos. A pessoa, se quiser, pode trazer aquela carteira de vacinação do cão, apesar que a gente dá um comprovante, tá? No momento, mas se a pessoa trazer a carteirinha, a gente faz a anotação e confirma lá naquele local onde que fica as vacinas, e também te dá o cartão comprovando a vacinação do seu cão e seu gato, tá? Se por acaso você tem muitos cães ou um cão muito bravo, que às vezes fica difícil trazê-lo até o ponto, deixa lá o seu endereço completo, o número de cães e gatos, que a gente tenta ir lá na sua casa e vacinar eles pra você também. Certo, Luiz. E em relação aos animais de rua, foi feita ali também a vacinação desses animais? Estão sendo feitos, os cães que passam pelo canil, muitos já foram imunizados, estão sendo vacinados lá. E alguns moradores também, a gente até agradece, que entrou em contato com o canil e com a gente, e às vezes deixou algum cão ali, guardado ali, a gente foi até o local e vacinou. E teve algumas pessoas também que estão pegando os cães comunitários e trazendo até a tenda fixa, que a gente já viu o relato de muitas pessoas. Então vários cães comunitários de ruas, que ficam nas ruas, estão sendo vacinados. Muito importante, pra gente finalizar, vamos reforçar mais uma vez, Luiz, até que dia mesmo? Finalzinho de setembro, dia? Até o dia 30 de setembro, tá? Vai ser a campanha antirrábica. Então tenta trazer o máximo antes do dia 30, porque depois acaba a campanha, já não tem mais vacina. As vacinas vão, volta pra regional de novo, tá? Então não deixar de passar até depois do dia 30. Ajeitar que a campanha é maior, são três meses e tá trazendo. Não deixe de vacinar seu cão e seu gato. Não deixe de vacinar seu cão e seu cão e seu cão e seu cão e seu cão.